E você já viu aí qual é o vídeo de hoje no tema, né gente? O título do vídeo é o quê? Vídeo de comprinhas, aquele vídeo que a gente adora, né gente? Vídeo de comprinhas misturado com vídeo de achadinho, misturado com vídeo de promoção, misturado com coisas que toda mulherada gosta de comprar. E aí gente, pra eu começar, eu vou começar aqui com o vídeo, a comprinha que eu fiz, ó. Eita, na C&A, tá? Eu comprei, gente, na loja online da C&A. E eu só fui lá buscar, eu comprei três blusinhas, porque a gente ama blusinha, né gente? Três blusinhas, gente, três camisetas, né? E eu fui lá só buscar. Eu comprei ela, essa daqui, nessa estampa, ó. De Paris. Paris. Comprei essa. E essa daqui, ó. Deixa eu ver aqui, gente. Eu acho que foi R$ 21,99. Eu vou procurar aqui a nota. E vou falar pra vocês. Aí eu fui e comprei outra blusinha também. Dessa vez, dessa estampa aqui, ó. Mademoiselle Flans. Comprei essa daqui. Essa daqui é no off-white. Tudo camiseta básica, gente. Pra usar no dia a dia, pra usar pra ir ali, pra usar pra ir no shopping, pra usar pra bater, pra usar pra fazer o look do dia, pra usar pra o que você quiser. Na verdade, foi você que comprou. E aí eu comprei essa. Entendeu? E aí, eu peguei mais essa daqui, gente. Eu amei essa estampa aqui, ó. São três mulheres. E aí tá escrito, ô mulher. Amei. E aí... Eu paguei, eu acho que R$ 21,99 em cada um. Eu não achei a natinha aqui. Mas basicamente é isso. No site da CEA você encontra lá. Eu comprei no site. E fui buscar na loja. E aí saiu o preste grátis aí. Que é o que a gente ama. Então, se você quiser aproveitar, vai lá, compra e já pede pra entregar na loja perto da sua casa. E aí, gente. Depois, eu estava lá no shopping. Eu fui na Rene. Também quem me acompanha no Instagram, viu. Que eu coloquei que eu estava dentro do provador da Rene. E aí eu comprei, gente. Uma bernudinha pra mim. Por quê? Por conta desse problema de saúde que eu estava. Eu emagreci bastante. E eu perdi bastante roupa. Já não tinha muita roupa, né. Aí ainda emagreci. Aí já viu. E aí eu comprei essa bernudinha. Que bonitinha, gente. Ela é bem larguinha mesmo. Ela é bem soltinha. Ela é de linho. Ela é dessa marca aqui, ó. Brustil. E ela custou R$ 59,99. Aí ela vem pra esse cadastro aqui, ó. Que amarra na cintura. Gente, ela ficou muito fofinha no corpo. Então ela, com alguma das camisetinhas que eu comprei, vai ficar top. Só comprei isso, tá, gente. Porque, afinal de contas, não somos ricos. Ai, gente. Então foi R$ 59,90. Aí ainda lá no shopping, no shopping, eu passei na I Love Bijoux. Que vende cada bijuteria linda, gente. Se vocês ainda não conhecem a loja, vai lá, porque vai lá perto. E o preço é ótimo também. Muito bom o preço. Eu comprei em aço inox, tá, as peças. O que é muito bom, né, gente. Aí eu comprei uma argolinha básica. Porque eu estava sem argola prata. Pequena falando isso, eu ia colocar, ó. Esqueci. Estou só com o primeiro e o segundo furo. Eu ia colocar a outra argola e esqueci. Mas, anyways, né, gente. Aí aqui, ó. Eu comprei essa argolinha. De aço inox. Não está focando. Não está focando. Não está focando. E ela custou, gente, R$ 6,99. R$ 7,00. Essa argolinha aqui, lindíssima. Gente, eu tinha que fazer esse vídeo com a príncia. Porque eu já estava com vontade de usar tudo. Quem nunca deve, gente. E aí eu tinha que travar. Gente, e essa outra aqui, eu fiquei tão apaixonada. Olha isso. Olha esse coraçãozinho, tchô. Ah, eu amei, gente. Esse daqui, eu paguei R$ 14,00. R$ 13,99. Vai ficar tão bonito. Olha. Eu amei. Aí, gente, depois, um outro dia. Eu fui a Campo Grande para fazer os meus piercings. E aí eu passei naquela... Na Plino Joias. Plino Joias. Aí eu estava precisando de algo para limpar as minhas pratas. Eu queria a flanelinha. Vocês já viram a flanelinha? Não sei se vocês conhecem a flanelinha. A flanelinha, você passa... Ela é perfeita, gente. Deixa tudo em fim. Só que... Não tinha. Aí eu fiquei frustrada. Mas tudo bem. Aí eu fui e comprei esse daqui, ó. Para limpar a prata. Tá? Ele custou R$ 5,99. Eu fui para comprar dois berloques para minha pulseira de berloques. Que também, depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mostrando cada um dos meus berloques. Onde eu comprei, aonde eu comprei minha pulseira, quanto foi. Botar tudo direitinho para vocês para ficar aí de dica para vocês que querem ter, né? Uma pulseira de berloque também. E aí fica para um próximo vídeo também contando o significado de cada um. Aí eu fui e comprei esse daqui do cachorrinho. Não sei se vai dar para vocês verem, gente. Não está focando legal. Do cachorrinho. Diz que agora deu para ver, né? E o outro é de um gatinho. É igualzinho. Só que do gatito. Gatito. Ai, que bosta. Muito ruim. Aí foi. Por quê? Por causa da pretinha e da princesa, né? Obviamente. E de todos os outros gatitos e cachorrinhos que já passaram na minha vida. Que foram muitos, gente. Nossa. Foi muito gatinho que eu já tinha. Muito cachorrinho. Aí, lá em Campo Grande. Ah, e gente, eu esqueci de mostrar uma comprinha na Reve. Ai, que bosta. Desculpa, gente. Mas eu também comprei. Mas eu também comprei, ó. O Morte Súbita, gente. Da Lola. Para passar no meu cabelo. Que eu quero tratar dele. Ficar mais fortinho. Eu paguei nele R$45,90. Nesse pote aqui de 450 gramas. E é bem grandão. Ó, minha mão. E olha aí. Agora vamos prosseguir. Aí, lá em Campo Grande, tá vendo, gente? Eu fui na farmácia. Porque eu queria comprar shampoo e condicionador. Então, eu fui na Doloraria do Povo. Lá de Campo Grande. Que vende só coisa para o cabelo. Aí, eu comprei. Shampoo e condicionador. Da Embeleze. É, liso de cinema. Comprei um pacotinho de lixo, a base. Comprei esse fortalecedor aqui. Dessa marca Kikor. Comprei. E aí, a menina me deu duas amostrinhas de hidratação de três minutos. Da Novex. É, esse aqui é de colágeno. Colágeno. Ele é... Vegano. Muito bom. Aí, gente. Eu paguei R$32,20 nisso daqui. Esse kit, ele foi... Onze. Peraí só um minutinho. Esse kit foi R$16,00. R$16,00. É... Aí, ela me deu essa amostrinha aqui. Ah, eu comprei acetona também, ó. Acetona. Acetona tá caro. Eu paguei R$11,90 nessa... É... R$7,00 nessa acetona. R$11,90 no kit, R$7,00 na acetona. Isso aqui foi R$3,50. E a lista foi R$3,00. E eu fui em uma outra farmácia daqui de Campo Grande. É... Comane. E comprei, gente. Duas lavitãs. Porque duas saiam... A R$25,00. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essas duas aqui. Uma da mulher. E uma de A a Z. Eu peguei essas. E também peguei o soro fisiológico. Porque... Pra poder lavar o piercing, né? Aí, gente. Ontem eu fui fazer compra no Guanabara. E tá na Semana da Beleza. Semana da Beleza Guanabara. Aí eu fui comprar esse kit aqui, ó. Da Ox. Paguei bem baratinho, né? Ele acho que tava R$15,00. R$14,99. E esse daqui, ó. Ele nutre e cresce. Também é vegano. Parece ser maravilhoso. Eu ouvi várias coisas muito boas a respeito dele. Comprei essa colôniazinha que foi R$10,00. Bem cheiozinha de... Macadamia. Só pra usar no dia a dia, gente. Porque às vezes eu gosto do meu banho e passar um perfuminho. Eu gosto muito de eu fazer, mas o meu esposo não gosta. Detesto. Aí eu fui e comprei dessa. Porque ele... Pra agradar o boy. Aí eu fui e comprei sabonete. Esse sabonete aqui, ó. Esse sabonete aqui pra... Pra lavar o rosto. Ele tem aminoácido, depantol e aloe vera. Ele é livre de parabéns. Ele é pra pele oleosa e mista. Ou seja, pra minha pele, né? E ele é da Afinitar. Afinitar é uma marca muito boa. Eu já comprei... É... Ai, meu Deus. Aroma pra casa. Dessa marca. E eles também tem a linha de produtos de beleza. Eu amei. Já quero usar. Quero experimentar. Depois eu falo pra vocês se eu gostei. Aí eu falo lá no Instagram. E aí, gente. Eu fui na... Casa e vive. Aqui, ó. Na casa e vive. E aí a gente vai trocar o nosso chuveiro. Porque o nosso chuveiro está muito bonito. Ele tem quatro temperaturas. E ele está puxando muita energia. Porque ele não está funcionando de jeito nenhum. Aí eu fui e comprei esse chuveiro aqui. Acho que foi 60 reais. 80 reais. 90 reais. Deixa eu ver aqui. A lotinha de vestido não está aqui. Mas eu vou botar o preço aqui de quanto que foi. Aí foi... Eu comprei esse chuveiro. Comprei também. Esse espremedor. É igual o que a gente já tinha. Que a gente ganhou de casamento. E infelizmente ficou ruim. Também, né, gente? Dez anos. Aí o vestido ficou ruim. Comprei esse. Para encerrar. Assim eu comprei. Que eu fiquei mais zoa. Gente. Estou tão feliz. Lá na casa de mim que soube. Essa daqui eu lembro o preço. Foi 100 reais. Eu comprei... Panela! Comprei esse jogo aqui de panelas. Comprei esse jogo de panelas novas. Porque eu estava precisando, gente. As minhas panelas... Essa daqui é da Elia, lá. As minhas panelas estavam já descascando. Comprei o ó. Aí eu fui e comprei, ó. Vermelhinha. Aí vem assim, ó. Ai, gente. Ai, estou feliz. Aí vem três panelinhas e uma frigideira. Tentar mostrar para vocês. Ai, que lindinho. Viu? Estava um tempão querendo. Aí vem a frigideirinha. Que lindinho. Eu tenho uma frigideira grande. Dessa cor aqui também. Então vai ficar perfeito. Só vai faltar minhas colheres vermelhas de silicone. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Não deixem de me acompanhar lá no Instagram também. Tá? Me acompanhem lá para não perder nada. Se inscreve aqui no canal. Cursa, comenta, compartilha. Já me fala aí se vocês querem o vídeo da pulseira. Tá bom? É isso aí. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.